Então, complementando a explicação do slide anterior, que apresenta a tabela com os quatro tipos de filtros FIIR simétricos, o tipo 1 até o tipo 4, vamos dar aqui um exemplo do tipo 1. Então, esse cidadão tem simetria e a ordem dele é par, ou seja, a ordem aqui é 4, de tal maneira que eu tenho 5 coeficientes não nulos. Então, veja, para eu encontrar o valor dele no nível DC, basta eu substituir por Z igual a 1. Então, isso, na hora que a gente vai olhando como coeficiente, nota, esse coeficiente seria o coeficiente do Z elevado a 0, esse do Z elevado a menos 1, esse do Z elevado a menos 2, Z elevado a menos 3, Z elevado a menos 4. Então, se eu substituo por Z igual a 1, vou simplesmente ficar com Z elevado a 0, que seria 1 elevado a 0 é 1, Z elevado a 1 é 1 e assim por diante. Então, eu simplesmente somo todos esses caras e aqui eu tenho um determinado valor para o nível DC. Para observar o valor dele na frequência de Nykst, que bem aqui, eu estou usando a abscissa nesse caso, é normalizada por π como no MATLAB, então esse seria aqui o valor na frequência de Nykst. Então, eu substituo por Z igual a menos 1. Então, fica menos 1 elevado a 0 dá 1. Então, eu vou somar o valor dessa amostra. Agora, o menos 1 elevado a 1, desculpa, o menos 1 elevado a menos 1 dá menos 1. Então, eu vou subtrair dessa amostra. Depois, eu vou somar com essa, subtrair dessa, somar com essa. De tal maneira que, fazendo essa conta, vejam que eu somei essa, subtraí essas duas e somei essas duas, eu posso ter qualquer valor arbitrário aqui. Como a gente tinha visto, o filtro do tipo 1, eu vou voltar aqui em slide. Quando a ordem é par, eu posso ter um valor aqui arbitrário. Agora, vamos dar uma olhada em por que o tipo 2, que é simétrico, mas tem a ordem ímpar. Por que que, apesar de ele ter um valor arbitrário em DC, forçosamente o valor dele em Nykst é 0? Então, dando uma olhada aqui, por que que forçosamente Nykst é 0? Para encontrar um Nykst, que seria π radianos, eu substituo por z, o z como sendo menos 1. Então, aqui fica menos 1 elevado a 0 é igual a 1. Então, eu somo o valor dessa amostra. Aqui, eu subtraio dessa. Aqui, eu somo. Aí, nota, eu subtraio essa e somo essa que tem o mesmo valor. Então, deu zero. E essa aqui que eu comecei somando, agora eu vou subtrair. Então, vai ter que dar zero. Vocês entendem, então, que esses filtros de simetria do tipo 2, eles acabam forçosamente a terem o nível de DC zero. Porque aqui, em dB, está indo para menos infinito. Esse comentário eu vou fazer depois. Eu vou seguir adiante aqui com o do tipo 3. Voltando para a tabela. O tipo 3 é aquele que é antissimétrico. E a ordem é par. Notem, eu tenho restrições bem rigorosas. Tanto no DC quanto em NYX, que tem que ser zero. Por que isso é importante? Porque não adianta eu fazer, por exemplo, um filtro passa-baixa. Não pode ser antissimétrico. Certo? Por essas características aqui. Então, vindo para cá. Está vendo que ele é antissimétrico? Esse valor que é positivo é menos esse negativo. Esse positivo é menos esse negativo. Então, quando eu substituo o z igual a 1, eu somo essa parcela, subtraio essa, somo, subtraio. Isso. Somo, subtraio, somo, subtraio e somo. Só que quando eu somo esse cara com esse, ele se cancele. Agora, isso no nível DC, então, vai levar que isso seja zero. Aqui está tendendo a menos negativo. A menos infinito. No nível DC. A magnitude que está em azul está à esquerda, né? E a fase está aqui em verde, à direita. Agora, se eu jogo z igual a menos 1... Eu fiz errado, né? Eu acho que eu fiz errado. Tipo, 3. Eu não vou... Desculpa. Quando eu somo todo mundo, que é na hora do nível DC, é fácil de ver que esse cancela com esse. Como todos os antissimétricos, né? Esse, então, somando vai cancelar com esse, e esse somando vai cancelar com aquele. Mas, no caso do z igual a menos 1, esse daqui eu somo, esse eu subtraio. Somo, subtraio. Mas aí, de novo, eu estou subtraindo sinais diferentes. Então, por isso que também para z igual a menos 1, eu tenho zero. E aqui, indicado como menos infinito. E o tipo 4 é um raciocínio semelhante. Se vocês observarem, é só para o nível DC, que ele pode... Que ele forçosamente tem zero. Tá certo? Eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês. E, voltando agora para cá, notem que a fase, as quatro fases, elas deveriam ser linear. Mas, nesse caso, nesse exemplo específico aqui desse filtro, vocês podem olhar no livro texto, que os zeros dele estão bem próximos ou em cima do círculo unitário. E aí, vou ver se vocês concordam. Está vendo quando tem essa magnitude indo para zero? Ou seja, em escala logarítmica, isso está indo para menos infinito. O que a gente costuma dizer nesse caso, então, é que a magnitude é zero. E aí, a fase passa a não ser relevante. Porque, pensem, é como se o sistema estivesse zerando a magnitude de qualquer componente nessa frequência. Então, a fase que ele está adicionando não é relevante. Isso é importante para vocês perceberem, porque, muitas vezes, se olha um gráfico como esse, e se a pessoa pergunta, A fase é linear, talvez o distraído, o encarto, diga que não é linear. Mas, é basicamente, uma fase que ela é linear nos momentos que a magnitude não é zero. Correto? Isso aparece bastante em filtros FI. Vocês vão ver que muitos dos gráficos da resposta em frequência de filtros FI, a fase não é uma linha reta como essa que está bonitinha. Mas, na banda de passagem, ou seja, antes dela encontrar zeros, ou em um período que ela não tem zeros, ela é linear, que é o que interessa. Na banda de rejeição, aí não interessa. As frequências que estão sendo rejeitadas, a fase não ser linear, não muda o nome do filtro. O filtro continua sendo chamado de fase linear, porque, nas frequências que a magnitude é zero, não interessa se a fase não é necessariamente seguindo aqui a fase linear, ou seja, a curva aqui de uma fase linear. Então, acho que é isso daí, completa o que a gente tinha que falar de filtro FI. Então, acho que a gente tem que falar de filtro FI.